A telinha com vocês para a gente já ir copiando a agenda. Só um minutinho, vai aparecer. A tia vai compartilhar a telinha com vocês. Abre o áudio, galera, só para vocês falarem com a tia se está aparecendo aí para vocês. Por favor. Está aparecendo. Está aparecendo. Está bom, obrigada. Está aparecendo. Está joia. Hoje é dia 3 de março de 2021. A atividade de casa hoje vai ser no caderno de história. História tem acento, está no O. Está o caderno. Só a tia vir aqui. Deixa eu só a tia... Deixa eu só a tia... Está bom. Está bom. O que você... Se eu estou aparecendo com o Cíntia, o meu nome, o meu baixo, é que eu estou no cadete do meu clima. Ah, tá bom. Peraí, eu estou desligando. Peraí, eu estou aparecendo. 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 Deixa a sua borracha aí na mesa com você, Pedro. Vamos, Guilherme. Tia, terminei a agenda. Quem terminou? Quem está falando com a tia? Sofia? Sofia e a Lara, sim. Ah, tá bom, Sofie, pode guardar, tá? Tá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tia Bete. Tia, meu amor. Tia, mandei, tá? Lá para o seu e-mail. O plano, tá? Tá bom, a tia. Dá um tempinho para vocês copiarem, tá? Terminou, deixa a tia, deixa a tia dar uma olhada. Tá bom. Aí dá linha, lá atrás da linha para falar com a tia. Nossa, não está pulando linha, hein? Tem que pular linha para não ficar embolado, tá? Tem que pular linha na agenda. A tia não botou o X? Toda vez que a tia bota X é para pular, para pular linha. Amanhã, amanhã, aqui o assento, cadê? Oi, Raíssa, boa tarde, princesa, tudo bem? Tia, cadê? Quem acabou? Luma? Quem acabou pode guardar a agenda, só avisa a tia, tá? Quando acabar, por favor. Não entendi. O livro de caligrafia é esse aqui, galerinha, ó. Ele veio junto com o kit. É esse fininho aqui, ó, que na frente está escrito, caligrafia. Tá bom? Para trazer a mãe, ó. Galerinha aí de casa, vocês estão conseguindo ver a tia? Abre o áudio aí, só para dar um ok, para a tia saber se vocês estão escutando. Oi. Galera de casa, abre o áudio. Por favor. Oi. Tof, tá conseguindo ver o livro que a tia tá mostrando? Cadê? Tá conseguindo? Sim. Deixa, olha só, deixa a tia parar de compartilhar a tela, que aí eu acho que dá para vocês verem melhor. Tia. Eu não estou vendo o livro. Ô, tia. Oi, Enzo. Tia, eu não estou conseguindo ver o livro. Ô, tia. Oi, Enzo. Oi, Enzo, pode falar. Ô, tia. Oi, Enzo. Tia. Tia. Enzo. Sofia e Miguel estão me ouvindo? Sim. Ah, então eu acho que é a internet do Enzo. Estou ouvindo também. Boa. Tia, eu não estou conseguindo ver o livro. A tia vai mostrar, Sophie. Eu estou te ouvindo, tia. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí, gente. Pai. Calma aí. Isso aí. Tudo ok. Pode guardar. Oi. Ele está falando, Pedro Henrique. Oi. Deixa eu ver. Sua mãe botou o dia das aulas aqui. Produção. O que é isso? Deixa eu ver. Produção textual. Ô, tia. Só um minutinho. Oi. Calma aí, tem gente entrando aqui. Oi, Enzo. Eu não estou te ouvindo. Desenvolvindo. Deixa eu só responder o Enzo. Deixa eu só responder o Enzo. Só um minuto. A galera de casa já conseguiu copiar a agenda? Eu tô quase acabando, tia, Miguel. Não, mãe, vamos lá, não. Não. É, quem chamou a tia? Oi, Arthur. Oi, Arthur. Tudo bem? Boa tarde. Dá sim, Luma. Deixa eu te falar. Luma, Sofia, Enzo, já terminaram de copiar? Sim, tia. Aqui a galerinha da sala. Quem ainda está copiando? Eu. Então vamos. Daqui a pouco o tio de educação física tá aí. É, oi, Ruth. Boa tarde. Enzo, tá conseguindo me ouvir agora? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não estou achando o lugar muito bem, só porque tem esse ventilador grande aqui. Então, o que eu tenho que fazer é mais para hoje aqui. Pedro, termina de copiar primeiro. Ô, tia. Amanhã. Tá aqui, ó. Para amanhã. Ô, tia. Oi. Oi, Enzo. É porque eu estava no tablet do meu pai, eu não consegui, quis escutar. Sim, a tia imaginou que era da internet ou algo do tipo, tá bom? Por isso que eu te expliquei lá no estado. O som tá baixo. Mas, ó, todo mundo tá conseguindo ouvir a tia direitinho. Mas o meu, parece que eu com som tá baixo, tá, tia? Ô, a tia passou a agenda. Pode falar, Guilherme. Não, produção textual não tem um livro separado, não. Produção textual, a tia pode trabalhar junto com aquele livro grande que vocês trazem todo dia. Posso trabalhar dali, posso trazer um texto pra vocês. Tá bom? Não tem um livro separado igual a esse de caligrafia, não. Entendeu? Tá junto com o português. O produção textual tá junto com o português. Isso, isso mesmo. Entendeu? Ah, que bom. T maiúsculo. T maiúsculo. T maiúsculo. Ô, tia. Oi. Oi. Oi, And. Eu vou sair e entrar pra ver se pega. Tá joia. Tá joia. Ó. Peraí. A tia vai aumentar. Isso aí, tá certinho. Atrás da linha, pra falar com a tia. Vamos lá. É, deixa eu ver. Miguel terminou de copiar. Tô acabando, tia. Tô bem perto. A joia. Breno copiou, Breno? Gustavo, copiou? Deixa a tia dar uma olhadinha. Oi? Copiou a agenda? O quê? Ah, é, foi. Miguel Goulart. Copiou? Luan. Luan já me mostrou, né? Pietro tá copiando? Arthur, tá copiando? Nicolás, terminou? Tá, ó. Falta, cadê os dois pontinhos, ó? Depois do ciente, tá tudo ok aí. Deixa eu ver, Nicolás. Esse seu caderno aqui é de história, né? Depois você vai começar a copiar aqui, tá? No pontinho que a tia tá botando, tá bom? A gente vai copiar. Tia, eu já acabei de copiar a agenda. A joia, Ruth. Oi. Caderno novo? É, porque agora a gente vai começar com os conteúdos novos. Aí, o caderno de revisão não vai ser mais usado. Quem já comprou o caderno novo, já pode trazer. Quem ainda não comprou, não tem problema. Pode trazer depois. Oi? 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 Ah, a capa do caderno? Tá aqui guardada com a tia. Quando você trouxer de novo o seu caderno de português, a gente cola. Tá bom? Nossa, mas quem fechou essa garrafa aqui tava muito forte, hein? Ah, por isso. Pode. Oi, tia. Oi, Ruth. Toma. Eu posso te mostrar a agenda que eu trago essa agenda? Pode, deixa só a tia parar de compartilhar a tela aqui daqui a pouquinho, aí você me mostra. Então, ó, a tia vai parar de compartilhar a agenda pra galerinha de casa. Mas a Enzo já terminou? Não. Ah, então tá, tia, deixa aqui. Tá. Tia, já acabei. Tá bom, Miguel. Ó, daqui a pouquinho tem aula de educação física. Daqui a pouquinho ele tá chegando aqui. Quem ainda tá copiando? Acelera um pouquinho aí a mãozinha. Oi? Você ficou nervosa? Por quê? Ah, mas, ó, se for copiar rápido, tem que copiar com capricho, pra letra sair bonita. Quando eu for no lado dela. Um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Ó, o tio chegou, a tia vai parar de compartilhar a tela pra galera de casa, depois vocês pegam lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Até daqui a pouco, boa tarde, tia. É. Tchau. Deixa eu falar com meus amiguinhos aqui, olá meus amiguinhos. Boa tarde, Gabi. Olá. Boa tarde, linda, tudo bom? Sim. Onde vocês estão? Boa tarde. E os coleguinhas, cadê meus coleguinhas também? As meninas lindas, cadê meus meninos? Os dois do tio, cadê? Olá, 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 olá a galerinha, a rapaziada boa. Isso aí, meus amigos. Tudo bom com vocês? Sim. Tá todo mundo animado pra fazer educação física? Sim. Sim. Então, ó, aguarda aí um pouquinho que o tio vai preparar a turminha aqui. Vocês vão se preparando aí, tá? Só pra ficar em pézinho, pra gente poder fazer uma brincadeira, tá bom? Só um minutinho que o tio vai preparar os amiguinhos aqui, ó. O tio vai tirar o fone, não vai ouvir vocês agora, pra poder preparar a turma aqui, tá? Posicionar os coleguinhas. Só um minuto que eu já volto. C度! Fique bem,식ãito! C度! C through the anthem! E aí 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 Tchau. 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 Meus amiguinhos, vocês estão vendo o coleguinha de vocês? Sim. Tchau para eles aí, gente. Tô. Tchau, gente. Aê. Olha, olha só o que vai acontecer, hein? O tio vai passar o movimento para os coleguinhas de vocês, porque a turma aqui está muito cheia, não vai ter espaço para vocês verem o tio, tá? E aí, vocês vão olhar o amiguinho e vão fazer igual o amiguinho que vocês estão fazendo, tudo bem? E o tio vai estar olhando vocês aqui no telão, na tela do computador, tá bom? Vamos lá? Então, ó, para começar a nossa aulinha, olha só, hein? Para começar a nossa aulinha, vamos tirar a preguiça do corpo. Ah! Meu Deus, que preguiça é essa? E aí, olha o que o tio está fazendo. Isso! Agora a mãozinha lá atrás, assim, ó. Ai, a preguiça, como se eu estivesse acordando. Isso! Agora o meu bracinho, assim, ó. Isso! Deixa eu ver meus amiguinhos. Aí! Olha o coleguinha fazendo e faz igual. Ó, os coleguinhas aqui estão todos fazendo direitinho. Isso! Trocou a mãozinha, a outra agora. Aí! Vocês são maravilhosos! São perfeitos! Isso! Não precisa fazer força. E, ó, o amiguinho que está aqui tem que prestar atenção no tio. Fazer somente o que o tio está pedindo. Agora, ó, a minha mãozinha vai botar uma aqui, a outra vai fazer assim, ó. E, só lá, ó, os coleguinhas aqui estão fazendo certo. Isso! Muito bom, hein! Aê! Trocou o bracinho, agora vai o outro. Agora eu vou empurrar o outro bracinho. Isso! 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 Aê! Agora, o meu bracinho foi pra cima. Agora ele vai para frente, ó. Agora ele vai para baixo. Isso! 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 Não pedi ninguém para baixar, ficar em pezinho, paradinho. Isso! Se eu fizer o movimento que o tio não está pedindo, eu posso me machucar. Aê! E agora nós vamos fazer assim, ó. Para o lado. Isso! Ó! Deixa a perninha um pouquinho aberta. Agora vamos para o outro lado. Aê! Agora vai ser um pouquinho mais difícil, ó. A minha mãozinha vai fazer assim, eu vou fazer para trás. Meu bracinho vai para trás. Estica o bracinho, estica! Aê! Deixa o tio fazer um pouquinho aqui agora. Só um minutinho. Deixa o tio voltar para a câmera agora. Aê! Vocês estão conseguindo ver o tio? Calma aí. Deixa o tio só levantar um pouquinho aqui. E... Isso! Isso! Estamos vendo! Ah! Estou bonito ou está feio? Fala para o tio! Está bonito! Ah, que beleza! Parece! Ó! Agora, ó! Olha o ombrinho do tio, ó! O ombro do tio está paradinho. O corpo do tio, eu vou... Para trás! Só o ombro, ó! Ó! O corpo do tio está parado. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Aê! Joguei meu ombrinho para trás. Agora, eu vou movimentar o meu ombro para frente. Um... Dois... Dois... Três... Isso! Bem devagar, para não se machucar. Aê! Vocês estão bons, hein, gente? Agora... Agora... Devagar, ó! Vou mexer o sombrinho para não sentir dor. Isso! Vamos lá! Agora vai ficar bom o negócio, hein? Agora eu vou para o meu cotovelo, olha! Olha o meu cotovelo, ó! Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Devagarzinho... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Trocou o outro cotovelo agora. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Beleza! Agora nós vamos fingir que estamos fazendo as coisas. Fingir, tá bom? Só fingir, hein? Só fingir, hein, galera? Vamos fingir, ó! Para começar, devagar, nós vamos fingir que estamos nadando devagar, ó! Bem devagar, ó! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Aê! Descansa o ombrinho, que tá ficando pesado o ombrinho... Isso! Descansa... Descansa o ombrinho... Descansa o ombrinho... Aê! Alguém aí quer beber uma aguinha? Então, ó... A gente vai dar dois minutinhos. Pega a garrafinha d'água, bebe uma aguinha... Tem que esperar ele voltar, tá? Só de um em um... Pessoal de casa aí também, tá? Aguinha faz bem, hein? Só quando o amiguinho voltar... Só quando o amiguinho voltar, tá? Conseguiu abrir, não? Não... Conseguiu abrir, não? Não... Conseguiu abrir, não? Ele vai... Depois vai ela... Depois vai você... Entendeu? Para ela tá! Não, não bem! Pessoal de casa! Não, sei! Pessoal de casa! Eu vou de casa! Não, não... Pessoal da casa! O que você quer? A gente vai fazer o mesmo? Tem que esperar o mesmo, né? Eu quero ir! E agora, o que vocês sabem são as pessoas. Mas não é muito importante. Olha, tem que estar em uma hora de uma luz. Uma hora de uma tarde, e a gente vai com o meu dinheiro. Não é que vocês vão precisar de comida, né? Mas eu não posso deixar de comer também. Mas eu não posso deixar de comer também. Mas eu vou passar em fazer uma hora de cima. Mas eu vou passar em fazer uma hora de cima. Agora eu vou passar em uma hora de cima. Vamos lá? Deixa ele voltar, você vai, tá? Vai lá. Só um minutinho as coleguinhas. Que os amiguinhos estão bebendo uma aguinha aqui, tá? A gente já tá indo. Não precisa encher a garrafinha toda quando você for, tá? Senão ela vai ficar quente. Bota só um pouquinho, tá bom? Que bom, hein? Que bom, hein? Isso, mas tem que botar a máscara, tá? Agora não, sua garrafa tá cheia. Vamos lá, a gente vai começar, vamos. Quem foi? Vamos lá, atenção. Então, isso. Agora, ó, vamos fingir devagar. Não quero ver ninguém bater no pé no chão aqui. E nem em casa. Não precisa fazer muito barulho. Ó, vamos fingir que a gente tá dando uma corridinha, ó. Corridinha, ó. Ó, sem bater o pé no chão. Devagar. Isso. Mais rápido um pouquinho, mais rápido. Aê! Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem alguém cansado aí? Não! Não? Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Vamos lá? Pode ir com você. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos nessa. Agora, atenção. Vamos lá, hein? Prepara de novo pra corridinha. Vamos ficar em pé. Prepara pra corridinha. Prepara. Posso? Posso? Então, calma aí, hein? Vamos lá. Um, dois, três e já! Corridinha. Isso! Vamos! 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 Aê! Aê! Parou! Vamos lá! Ó! Agora, atenção! Minha mãozinha, ó! Vai lá perto do chão. Voltei! Ó! Ó o joelinho dobrando, ó! Um, quatro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aê! Dez! Muito bom! Vamos lá! Agora, já que nós abaixamos, pra terminar, pra terminar, nós vamos fazer... Nós vamos fazer a brincadeira do vivo e morto, junto com o pessoal lá da casa. Vamos nessa! Quando o tio falar vivo, todo mundo em pé. Quando o tio falar morto, abaixa. Vamos lá, então! Prepara! Vivo! Vamos nessa, então? Então, vamos lá, o pessoal de casa. Deixa eu olhar o pessoal de casa aqui, hein? Prepara! Vivo! Que que é isso, gente? É vivo! Eu falei vivo! Eu abaixei pra coçar no joelho aqui só, cara! Eu, hein? Vocês estão muito agitados. Vamos lá! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Que que é isso, gente? Vivo! 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 Eu fui matar o mosquito que passou aqui! Eu falei quando... Ó, eu falei quando eu falar morto, abaixa. Quando eu falar vivo, levanta. Eu fui matar um mosquito, mas eu falei morto. É, aqui, passou aqui, ó. Vamos lá. Prepara. Viu? Ai, tá coçando aqui, ó. Ai, você... Ah! Ó, vou dar a última oportunidade. Senão eu vou parar de brincar. Vocês não estão conseguindo entender a brincadeira? Eu fui coçar aqui a minha perna. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou passar álcool em gel na perna pra ver se o mosquito passa aqui, aí. Agora sim, tá? Você tá passando o mosquito? Morto! 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 Morto, gente! Vivo! 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 Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! O que está acontecendo com vocês, gente? Vocês estão confusos O tio está falando Morto, tem gente vivo Está falando vivo, tem gente morta Caramba Vamos lá Para terminar Atenção Agora vai ser com os braços Quando o tio falar vivo Bracinho lá em cima balançando Quando o tio falar morto Vivo Morto Vivo 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 Morto 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 Eu fui errado Quem está fazendo errado aí? Estou de olho Estou de olho, hein? Vamos lá Sem pular De novo Morto Vivo 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 Atenção, hein? Ó Amiguinho de casa E amiguinho daqui Rapidinho Ó Isso e isso Cheira a flor E assopra a vela Cheira a flor E assopra a vela Cheira a flor E assopra a vela Cheira a vela Opa Tem gente queimando o nariz aí Chegando a vela Tô vendo, hein? Tô vendo, hein? Eu vi, hein? Galerinha, ó É, pois é Cheirar a flor Cheirar a vela Queima a ponta do nariz Com a vela A vela é pra assoprar, gente Aí, ó Atenção, galerinha Pessoalzinho de casa Já encerramos O dispositivo Vai esperar Falta Cinco minutinhos Pra gente descansar Quem for beber uma aguinha Amiguinho Que ficou suado aí Ou tiver que ajeitar A câmera de novo Tiver que ajeitar A câmera de novo Posicionar aí Pra poder ficar sentadinho Tá bom? Os amiguinhos daqui Também tomam no banheiro Tá bom? Pode Vou tentar no seu pai, tá? Beleza, galerinha de casa? Gostaram da aulinha de hoje? Sim Isso aí, muito bom Tchau, tio Gabriel Oi, tchau, querida Tchau Tchau Até outra quarta Até outra quarta Aguarda aí que a gente tá voltando Tá bom? Tá bom Desliga o microfone Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde tem X, não pode sentar. Vamos. Vamos brincar. Ei, Arthur, Arthur, não está na hora de brincar não, a tia está passando o dever. Caderno de história. Caderno de história. Caderno de história, que sua mãe mandou. Traz aqui rapidinho, Arthur. Só um minuto. É esse, ó. É esse mesmo. Você vai começar a copiar aqui, tá? Oi. Oi. Comprar a guaravita? Comprar a guaravita? Só na hora do lanche, meu amor. Tá bom? 2h20. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Oi, tia. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Você está na hora do intervalo? Oi? Ela está na hora do intervalo? Não. Quando for a hora do intervalo, a tia vai falar. Ah, tá. Espera aí. Vou te enxergar. Não, não estou. Não, mas ainda a tia nem deu a capa. Por isso que ninguém tem capa. Seu caderno é novo? Deixa uma folhinha para a capa. Deixa eu ver aqui. Vem cá, Gustavo. É o cabeçalho. Porque é um padrão da escola, esse cabeçalho. Por isso que a gente tem que botar todo dia. Gustavo, vem cá. Tia te chamou já. Rapidinho. Para a tia te ajudar aí. Estou vendo que você está enrolado. Tia te ver. Calma aí. Distanciamento. Isso. Carnaval. Ah, tá. Então você agora vai começar a copiar aqui. Tá? Aqui, ó. Começa o cabeçalho aqui. Deixa eu ver. Seu é novo também? É. Você vai pular essa folhinha aqui para colar a capa. Você vai começar a copiar aqui. Tá bom? Onde a tia botou esse pontinho. Galera de casa também, tá? Quem tem caderno novo, pula uma folha para deixar a folhinha para colar a capa do caderno. Ô, tia, olha. Eu já estou quase acabando. Tá bom. Oi. Sábado, joia. Vamos, Miguel Goulart. Tá bom, a tia. A tia dá tempo para vocês copiarem. Calma. Tia, eu terminei a época que eu não tinha botado para cá. Eu acabei botando a minha aula. Não, vai para casa. Já pode mostrar? A tia não tem como ver agora. Porque a tia está compartilhando a tela. Tia, claro. Tia, agora. Oi, tia. Vamos, Arthur. Oi, Ruth. Oi. Eu já acabei de copiar o cabeçado. Tá bom, já botou para casa? Sim. Tá, jóia. Arthur, vamos. Ó, Arthur, Arthur, vem. Tá, jóia. Galera de casa, olha só. Vão cortando essa folhinha aqui, tá dando para ver? Do Dia Internacional da Mulher. Não, eu já não consigo ver, não, ó. Espera aí, que a tia vai botar aqui. Só um minutinho. Ó. Sala não é lugar de pagode, não, Luan. Copiou? Tá bom, a tia vai voltar lá. Essa folha aqui, gente. Galerinha do online. Essa folhinha aqui. Só um momento. A tia falou que eu vou, que vai para cima. Espera um pouquinho. Oi. Olha, isso daí é que a gente vai fazer depois? Para casa? É, para casa, Ruth. Isso aí, ó. Te escreveu, para casa. Ó, quem escreveu para casa, vai pular uma linha e vai colar essa folha. Oi? Sim, 8 de março tem aula. Não é feriado, não, tá? Ah, sim, sim. Vamos, Nicolas. Quem acabou, a tia vai chamar para vir aqui colar a folha. Só um instantinho, galera do online. Já estou voltando. E aí, gente. E aí A tia vai chamar para colar a folha, tá? Só um instantinho. Vem, Pietro. Galerinha do online vai colando aí também. Tô cortando ainda. Tá bom, a tia não tem problema não. Tia, pode fechar o livro? Não, ainda não. Vem, Gustavo. Tia, pode fechar o livro. Tia, eu já recortei. Tia, pode fechar o livro. 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 Tia, eu já acabei de colar o textinho. E assim ficou pronto. 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 Então, o dia internacional da mulher. E aí, vai... Mulher. Dia de... Grandioso esplendor. Venho aqui, eu venho aqui. E aí, vai...